Música Aqui nós estamos fazendo a distribuição de alimentos para as pessoas carentes Aqui no sul da Bahia, né? E Deus tenha se abençoado O pastor Ororó está ali falando de Jesus, entregando um alimento para as pessoas, né? Ali tem uma moça que está chamando mais pessoas, mais crianças E vem uma criançada correndo lá em cima Queridos, aqui é uma seca enorme, aqui é uma seca muito grande E as pessoas têm dificuldades em conseguir alimento Aqui é muito difícil Olha, aqui é a beira da 116 Eu pari o carro bem próximo do encostamento E a pastor Ororó está entregando Então, essas balas, biscoito Já entregamos roupas, né? Que os irmãos enviaram para que possa ajudar as pessoas, né? Mas que Deus abençoe a todos, né? Amém Deus abençoe Amém Que Deus abençoe Quantos puderem estar colaborando, queridos Vai ser muito bom A pastora está apanhando aqui um pouquinho mais de biscoito Porque um biscoito chega na mão dessas crianças aqui Já é muito importante para que elas possam se alimentarem Pelo menos um pouquinho E estar cooperando com pouco Nós não podemos fazer muito Mas pelo menos estar falando de Jesus para essas pessoas Dizer que Jesus os ama, né? Olha essas crianças correndo Para ganhar um biscoito Para ganhar um pouquinho de alimento Eles estão chegando aqui Oi Pegar mais Tem mais É O que é isso? 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 Graça e paz para todos.